Olá, no segundo dia da viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos, ela participou na manhã deste sábado de uma reunião de cúpula do G4, grupo de países formado por Alemanha, Brasil, Índia e Japão. Além dos chefes de Estado e de governo, participaram do encontro ministros e autoridades dos quatro países. Entre as propostas discutidas pelo grupo, está de apoiar o ingresso de outros países para lugares permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Atualmente, o órgão conta com cinco integrantes fixos, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China, além de outros dez países que são rotativos e mudam a cada dois anos. A presidenta Dilma Rousseff falou durante o encontro sobre a necessidade de renovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Senhores chefes de Estado e de governo, eu queria dizer que a cúpula do G4 ocorre em um momento bastante significativo. Este ano, nós celebramos os 70 anos da criação das Nações Unidas e também estamos também celebrando os 10 anos do G4. De lá para cá, a situação mudou de forma bastante concreta. Em 45, eram 51 Estados que integravam a Assembleia Geral das Nações Unidas e o Conselho de Segurança das Nações Unidas tinha 11 membros, portanto, 22%. Hoje, são 193 Estados e um Conselho de Segurança composto de 15 membros, portanto, uma queda bastante significativa no percentual de representação do Conselho vis-à-vis à Assembleia Geral. A realidade internacional também passou por profundas mudanças. Acredito que a adoção neste ano da Agenda 2030 vai permitir que se dê passos concretos pela via das negociações para que nós encontremos soluções para um problema bastante relevante que é a questão da mudança do clima. Acredito também que, quando se trata da paz e da segurança coletiva, que hoje estão ameaçadas, esses resultados não foram muito avançados. Por isso, a reforma do Conselho de Segurança da ONU permanece como a principal questão pendente na agenda da ONU. Nós precisamos de um Conselho renovado que reflita adequadamente a nova correlação de forças mundial, muito distinta daquela de 1945. Precisamos de um Conselho de Segurança representativo, legítimo e eficaz. Reafirmo nessas palavras iniciais o firme compromisso do Brasil com o G4 e com o nosso objetivo comum de fortalecer o sistema multilateral de paz e segurança e reservo o resto do meu pronunciamento para a próxima intervenção. Muito obrigada. A presidenta Dilma Rousseff deve divulgar neste domingo, durante o pronunciamento na Cúpula sobre Desenvolvimento Sustentável da ONU, as metas do Brasil para a Cúpula do Clima de Paris, a COP21, que acontece no final deste ano na capital francesa. A NBR transmite ao vivo o pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff direto da sede da ONU amanhã em Nova Iorque. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.